Olá, tudo bem? Quer saber do dinheiro que você pode ter direito a receber agora em 2023 e nem sabe disso? Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal comentando dessa situação e muitas pessoas ficaram com dúvida. Na continuação, agora, eu vou explicar como que você faz para ter direito, para saber se você tem direito a esse dinheiro, na verdade, como que você faz você mesmo, sem precisar do auxílio de um contador, em vindicar esse dinheiro perante o governo federal. Então, ficou com dúvida? Quer saber como que faz isso? Então, vem comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro, você está aqui no canal Contabiliza Mais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nesse vídeo, eu vou explicar para você, vou comentar como que você faz para descobrir se você tem direito a receber um dinheiro que pode ser seu, que o governo te deve agora em 2023 e você talvez nem saiba dessa informação. Basicamente, do que se trata isso, Alessandro? Se trata da restituição do imposto de renda da pessoa física. Talvez você já tenha ouvido falar do imposto de renda, sai muito nas mídias sociais, sai muito nos jornais, enfim. E você acaba nem dando muita atenção por isso, pensa que talvez isso não atinge você em razão do valor que você recebe, mas é aí que você se engana. Hoje, existe uma situação que acontece o seguinte. Por mais que você não está obrigado a declarar o imposto de renda, pode ser que em algum mês, durante o ano, em razão de uma férias, em razão de alguma remuneração que você tenha conseguido a mais, você tenha direito à restituição. Ou seja, em um mês específico, houve algum pagamento que você fez de imposto de renda e agora você pode ter direito a restituir esse valor, pegar ele de volta, mesmo você não estando obrigado a declarar o imposto de renda. Isso já aconteceu com alguns clientes aqui que procuraram a Contabiliza Mais. A pessoa, nesses casos, ela estava obrigada a declarar e fez a declaração, teve direito a restituir um valor, teve que pagar uma multa porque está declarando atrasado, né? Mas conseguiu mesmo pagando a multa, restituir. Em outros casos, aconteceu de pessoas parecidas com essa situação, em algum caso, ela nem estava obrigada a declarar, simplesmente veio aqui para se informar e foi identificado que ela não estava obrigada a declarar, mas se fizesse a declaração, conseguiria restituir 300, 200, teve um caso até de mil reais, olha só. E você deixando isso para o governo, isso não pode acontecer. Então, como que você faz para identificar isso? Vamos aqui. Primeiro passo, você vai solicitar no seu empregador, no local que você trabalhou, que você trabalha, o informe de rendimento. Esse informe de rendimento, eu vou deixar aqui um modelo para vocês visualizarem como ele é. Lá vai estar constando o quanto que você recebeu no ano de 2022 e se houve alguma retenção do imposto de renda. Então, primeiro passo, se você olhar que o seu rendimento total foi acima de R$28,559,70, você está obrigado a declarar. Então, daí não tem como fugir, você é obrigado a fazer a declaração. Mas se você teve um valor menor do que isso, aí o que você faz? Você olha nesse campo aqui que eu vou destacar para você, que é se teve retenção do imposto de renda. Se teve retenção do imposto de renda, ótimo. Esse é um sinal que você tem aquele dinheiro ali para poder pegar de volta aquele dinheiro para você. Agora, qual que é o segundo passo? Na verdade, o terceiro passo. Você vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Se você precisar, procure um contador. Ele vai te auxiliar da melhor maneira possível. Vai fazer isso para você sem ter dor de cabeça. Infelizmente, tem um custo ali que o contador cobra, mas é muito melhor fazer com ele porque você corre, evita de cometer erros e ao invés de ter um valor a restituir, tem mais dor de cabeça. Ao invés de ter restituir, tem que pagar por fazer alguma coisa errada. Mas caso você resolva você mesmo tentar, com essa orientação que eu vou te passar aqui, você vai conseguir ir sem problema. Qual que é o terceiro passo? Você tem duas opções de fazer essa declaração. Você pode fazer através de um preenchimento online, automático, que eu vou mostrar aqui, ou através de você baixando o programa da declaração do imposto de renda. Então, vamos aqui comigo na tela do computador. Abra o Google, digita ali Receita Federal. Ele vai te mostrar essa página aqui, principal da Receita. Você clica no link. Não tem erro. Ok. Aqui está falando, ó, a declaração vai estar disponível a partir do dia 15 de março até 31 de maio. Não perca o prazo. Aqui você pode fazer. O programa da declaração de 2023, ele ainda não está disponível. Mas eu vou te informar aqui como que você faz isso até com anos anteriores. E o programa, ele não deve vir com muitas alterações. Então, você vem aqui em Imposto de Renda. Aqui você tem a opção de preencher online. Nessa primeira opção aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar com ou o código de acesso que você tem, ou com a sua conta gov.br. Eu não vou entrar nessa parte aqui, porque aqui envolve alguns aspectos pessoais, dados sensíveis de cliente. Mas ele é bem tranquilo. Você entrando aqui, vai ter um preenchimento ali bem tranquilo, bem intuitivo. E não há muito o que se preocupar. Mas o que eu me propus a fazer aqui é mostrar para você como que você faz baixando o programa no seu computador. Você vem aqui nessa opção, Download do Programa de Imposto de Renda. Vai baixar o programa. Quando você clicar para baixar, ele vai instalar no seu computador. Depois você executa. Aí eu já vou abrir aqui o programa que já está instalado no meu computador. O que você faz? Nessa tela inicial aqui, você vem nessa aba principal, vai aqui em Nova. E opta aqui em Iniciar Declaração em branco. Coloca o CPF, seu CPF. Vou colocar um CPF aqui. Perfeito. Coloca o nome. Seu nome aqui. E dá um OK. OK nessa primeira parte. Aqui, existe bastante campos aqui, mas o que vai te interessar é o seguinte. Você vai aqui no primeiro, na Identificação do Contribuinte. Se você fez declaração no ano passado, você coloca aqui o recibo da última declaração. Mas não é obrigatório. Você vem aqui. Marca esse item, a Declaração de Ajuste Anual, original. Coloca o seu nome, data de nascimento, título de eleitor, se você teve alguma alteração de endereço. Se você tem esposa, cúmula, companheira. Coloca o seu endereço aqui. Aqui na Ocupação, você coloca se você é empregado de comércio, setor privado ou indústria, por exemplo. Você coloca a primeira opção. E aqui você escolhe uma das profissões que se encaixam para você. No caso, o vendedor. Tem aqui a opção de trabalho, prestador de serviço e comércio. No caso, se você fosse vendedor. Vou dar um exemplo aqui de vendedor. Depois você vai aqui preencher os dependentes. Caso você tenha dependente, até 24 anos, se ele estiver na faculdade. Ou até 18 anos, se ele não tiver renda. De preferência, se ele não tiver renda. Se ele tiver renda, nem coloca aqui, que pode atrapalhar. Depois você vai para essa outra opção aqui. Rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica. Aqui é o documento que eu falei, onde você verifica o total que você teve de rendimento e o total de imposto retido. Aí você vem aqui, em novo. Preenche o CNPJ do seu empregador. O nome dele. Aí você começa a preencher aqui os rendimentos tributáveis. Com base no que você tem. Quanto que teve desconto da previdência. Isso tudo tem aqui no informe de rendimento. O imposto retido na fonte. Tem aqui, olha, essa parte. E depois, décimo terceiro se você teve. E retenção do imposto se teve sobre o décimo terceiro. Feito isso, você vem aqui, clica no OK. E aí estamos quase terminando a declaração. Você desce aqui, olha, essa barrinha. Vem aqui no resumo da declaração. Ela vai estar fechada, mas você clicando aqui ela vai abrir. Cálculo do imposto. E aqui você vem na parte de baixo, em informações bancárias. E vai informar os dados do seu banco, da sua conta. Informou os dados do seu banco, da sua conta. Aqui nesse lado vai estar aparecendo o valor que você vai ter a restituir ou a pagar. No caso aqui, a nossa intenção é restituir. Então, muito cuidado. Aqui tem, então, a informação de valor a restituir. E aqui é a informação bancária. Feito isso, colocando aqui, tanto escolhendo pela dedução legal. Aí você faz a mudança aqui do qual vai estar o valor maior para você. Se o valor maior estiver aqui, você opta por aqui. Se o valor maior para você restituir estiver aqui, você opta pela parte de baixo. Aqui é a dedução legal e aqui é desconto simplificado. Normalmente, dá mais certo aqui no desconto simplificado. Porque a gente não formou nenhuma dedução. Depois, eu já oriento para você escolher essa parte aqui depois. O que precisa fazer mais? Entregar a declaração. É só clicar aqui e transmitir ela para a receita. E aí você vai aguardar o prazo que a receita tem. Eu vou até abrir para você aqui. Qual é o prazo que a receita está colocando para poder fazer a restituição? Aqui, esses são os prazos que a receita tem. Começa o primeiro lote dia 31 de maio e assim por diante. E vai finalizar lá em setembro. Mas, para quem escolher a opção de receber a restituição pelo PIX, Então, no momento em que você for entregar a declaração, vai ter a opção para você, se você aceita a restituição pelo PIX. Por exemplo, você clicou aqui para entregar, vai aparecer uma opção e você escolhe lá que quer restituir pelo PIX. Quem escolher pelo PIX vai ter essa restituição, vai pular a fila, vai receber primeiro do que todos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Aproveitem essa oportunidade. Não deixem o dinheiro passar ali sem necessidade. Ainda mais nesse momento que a gente está passando. Tudo caro, tudo aumentando o preço. É isso. Se você gostou, já se inscreva aqui no canal. Dá um like se esse vídeo faz sentido. Se ficou com dúvida, deixe as dúvidas aqui nos comentários. É isso. Até mais. Valeu.